O acidente foi na BR-373, próximo ao trevo de acesso a Chopinzinho. Três pessoas viajavam nesse carro com placas de Itajaí, Santa Catarina. Duas sofreram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital por agentes do SAMU. O motorista, morador de Pato Branco, não sofreu ferimentos e contou que um cachorro atravessou a pista causando o acidente.